Eu vou afiar pra vocês agora Os dois alicatinhos Porque eu acho que nem esse acontecimento eu tô aqui mais Eu vou afiar esses dois alicatinhos Pra vocês Vamos lá Tomar um pouquinho de água Pega um pouquinho, porque eu falei demais, né? Aí o cava que vem É o cava Sempre o cava, não é a cava Porque a mulher Não reclama de nada Muito difícil a mulher chegar aqui Me reclamar de alguma coisa Sou bem mais conscienciosa Agora o homem O homem reclama, né? Vixi, reclama E não pare, né? E o pior é que ele não pare E ele reclama E aí eles falam assim, pô, esse cara enrola pra caramba Pra mostrar um negócio, enrola não sei o que Pra poder fazer um negócio, é assim Tanto foi na obra, com o senhor civil E pulou do marcão, vai lá, se pulou do marcão E aproveita e vê meu churrasco lá Que nós fizemos lá um churrasquinho, ele pode Mas é um churrasco, né? A carne tá cara, gente Ó E aí o cara Mete o pó nesse sentido aí, né? Tá tudo caro, né, gente? Tá tudo caro Até a água pra nós beber tá caro Então quem gostou dá o like Não vai se esquecer Dá o like, se inscreva no canal E esteja com nós Gente, eu vou acender minha luz ali Porque tá uma escuridão tremenda Que o tempo fechou Vou mostrar pra vocês aqui, ó Pra vocês verem São Paulo como é bonito Olha lá Tá dando uma garolinha, tá vendo? Tá molhado aí o chão, ó Não sei se tá vendo pra vocês verem Tá vendo? Tá molhadinho o chão Não está chovendo assim É só um churriquinho, né? Eu vou afiar esses dois alicates Conforme Conforme tem que afiar a mesa Pra poder O cliente vai chegar aqui E tem que tá pronto Eu vou acender minha luz Aqui de cima, aqui Pra dar uma clareada E segura aí Faz aqui que nem O meu amigo da pena Segura aí É o comercial É só um minutinho já Volto já É um zap E outro zup Beleza Vou acender só a luz, gente Eu não vou sair, não Vou acender a luz ali Pra ficar mais claro E vou mostrar pra vocês aqui É Dois alicatinhos Zoado, hein, gente? Vou mostrar Calma aí Dedo no like Deixa eu ver como o slake tá É cinco e um Meu seis, né? Seis likes com o meu É Deixa eu acender a luz ali Obrigado Obrigado pelo slake De coração E eu quero ver aí Depois de eu terminar a live Eu quero ver quantas inscrições Eu ganhei, né? Porque na verdade A gente come inscrição, né? Vive da inscrição Certo, gente? O slake é importantíssimo Pra poder crescer o canal Mas pra nós crescer Nossa conta bancária Mas tem que chegar A um milhão de inscritos É muita coisa É muita coisa Não é? Pra mim chegar a um milhão Acho que eu vou ter que comprar Comprar inscritos, né? Ou achar alguém aí Que faz isso de milagre Porque é difícil Ó Eu vou comer com um chocolatinho Não muito, né? Não muito Porque agora eu vou afiar O alicate de cutícula, certo? Quero dizer A próxima live Que eu fizer nesse canal Não tem que ir pra almoçar Não tem que ir pra almoçar, não Aí eu só vim pra almoçar aqui, hein? Não, não vou vim pra almoçar Eu vou fazer um especial Que nem eu prometi E mostrei pra vocês aí O conceito das panelas Foi Quatro horas de live quase Foi três horas E um monte de coisa ainda, né? Quase quatro horas de live Eu prometi Falei Quando eu voltar aqui de novo Eu não venho almoçar Vou fazer uma live aí Não sei o que eu vou conceitar Eu conceitei panela Por incrível que pareça Tinha aparecido umas panelas no dia Como é que acho que foi? Sábado, não sei Tá aí Bem no comecinho aí E aí eu fiquei quatro horas aqui de pé Nesse cantinho Quase eu morri, gente Quase me desanca todo Certo? Agora eu vou afiar esses alicatinhos aqui Pra compensar Vocês estão servindo com meu chocolatinho? Deixa eu ver Muito bom Sobremesa, né? Eu vou Acendei minha luz E já volto já Vou entrar, moleque Obrigado, gente Obrigado pela compressão Obrigado por tudo Amanhã 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 Eu tenho aqui Eu tenho um Ferro elétrico Tenho uma Panela Eu já vou fazer minha propaganda Pra amanhã, certo? Se Deus quiser, né, gente? Porque tudo através de Deus Nós conseguimos tudo Certo? Só ter paciência Porque nem pra ele Tá fácil de resolver Todos os problemas Do nosso mundo Beleza? Tenha paciência Ó Vou ver se eu Mostro pra vocês Que a troca do fusível Geralmente é fusível, né, gente? Geralmente Bom Arrubar Deixa eu ver aqui Ferro elétrico Agora, gente Pra quem vai aprender Que eu sei Tá aí Uma dica Vou mostrar outro ferro Pera um pouquinho só Tem uma coisa especial Pra mostrar pra vocês Tá vendo esses ferro aqui? Vai chover, gente Ó Tá vendo esse ferro aqui, ó Ó Bonito, né? Muito lindo e maravilhoso Só que Isso aqui é pepino, viu, gente? Todos esses ferro a vapor É pepino do grosso Por quê? Porque geralmente Ele enche de pó dentro Certo? De pó de tecido, né? De lã de vidro De lã de tecido Ele entra aqui Como eu não sei Tá? Ele deve entrar pelos furinhos mesmo aqui, ó Entra aqui dentro E Queima o fusível Só que pra você trocar esse fusível Meu pai Vocês tem que arregaçar todinho ele Abre todinho ele Aonde que é perigoso quebrar Quebrar A matéria plástica Que tem aqui Porque Porque ela se resseca Beleza? Ela se resseca E quando você vai fazer a abertura Ele pode tá quebrando E quando você vai fechar Pode também quebrar, certo? E É muito complicado isso aqui, tá bom, gente? Então, muito cuidado É Se você tiver que consertar qualquer coisa Vocês fazem assim Eu vou dar Eu vou dar Um Uma palinha, né? Compra Vai lá no ferro velho Olha, compra o ferro Vai lá e compra Os 20 ferros desse aqui E sai Abrindo tudo Porque é seu mesmo Você quebrou É seu Aí você acaba Descobrindo como que abre Como que fecha e tal Muita coisa, né, gente? É um pouquinho difícil Porque Quebra muito fácil, né? Bom Eu vou afiar aqui o alicate de cutícula logo Porque senão daqui a pouco chega um cliente Aí eu vou Eu não dá pra nem afiar, né? Vou arrumar esse ferro aqui amanhã Uma panela Tá chegando um cliente encostando aí já E eu tenho uma coisa especial pra vocês aqui guardarem Que eu prometi, mas não deu tempo Vou mostrar Ó Ó Beleza? Pois não? Tá bom Ó Tá vendo? Fritadeira Aí Fler Ó Novinha Novinha em termos A pessoa deve ter usado poucas vezes Ó Tá vendo? Alguém achou alguma carteira por aqui? Carteira? É Eu nem posso saber Porque Como que eu vou saber se você tá aqui dentro? Queria ter achado Ah Mas encostou um monte de gente aí, viu? O moleque 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 Ó Encostou aí Encostou aí As pessoas Aqui pra conversar comigo Vai saber se você já não entrou Se você perdeu bem perto de mim Ela veio conversou aí pra pegar Mas não vim baixar não É sué É Não tem nada É só portar documento só Só tinha habilitação dele Só tinha habilitação Hum Mas trabalhou É Vixe Maria Se alguém tivesse visto aí tinha entregado Porque se não tem dinheiro tinha entregado, né? Quem sabe alguém entrega? Pode ser Que só tá habilitação É Não interessa pro cara, né? Pode ser que ele Que ele vê Pensa que tem dinheiro e não tem Bom, gente Vamos lá afiar Peraí Gente do céu Eu vou afiar esses dois alicatinhos aqui agora Pra gente sair nessa live, né? Porque Eu digo assim, mas Não é fácil, não Então Primeiramente Pra vocês conseguirem afiar esses alicatinhos aqui Tá vendo? Você precisa Dessa ferramenta Você precisa de uma lupa Isso é essencial, gente Não tem como Só com o óculos Aqui vamos dizer que esse aqui É de grau É um grau e meio, né? Esse aqui é só pra mim Pra mim ver de perto Porque aí eu enxergo bastante Graças a Deus Tanto é que pra dirigir eu não uso nada Pra andar eu não uso nada Tá? É mais aqui pra eu não enxergar perto do computador Quando você cobrou pra trocar o Trocar o quê? Quando você cobrou pra arrumar o Micro-onda? É É 50 reais Se não for a placa Pode trazer aí Tá bom? Pode trazer Ó Então Vocês vão precisar dessa lupa Pra afiar Por quê? Porque essa aí dá muita proximidade E você consegue ver o fiozinho certinho aqui Certo? Sem ela fica difícil Beleza? E essa lupa Ela tem duas lentes Tá vendo? Tá até emendada tudo aqui Ó Já tem três anos que eu uso ela Né? Ó Tem duas lentes aqui Tá vendo? Uma, duas lentes Ó Tá? Tem que ser uma lupa Senão você não consegue ver Aí você vai precisar De uma lima E eu vou dar uma dica legal pra vocês Que vão me assistir agora É O que é importante Claro que o importante É aprender Afiar, né? Mas só que aprender a afiar Gente Vocês não vão aprender Só me vendo Vocês vão ter que praticar Estragar Jogar no lixo alguns Pra poder conseguir aprender Não é moleza Tá bom? Mas se eu faço Você aí também faz Porque se fosse tão difícil Eu não conseguiria fazer Certo? Beleza? Então vocês vão usar uma lima A lupa Um martelinho pra vocês Tirar Tirar o jogo Pera aí Tem mais uma ferramenta Que eu vou usar Certo? Vocês vão precisar De um pulsão Uma ferramenta Ou tudo Tá? Esse aqui é Esse aqui é do martelete Tá bom, gente? Esse aqui é do martelete Então não pode estar Com esse piquinho muito fino Senão tá bafurando Não é estragando Tem que estar meio arredondinho Tá vendo? Ó Ó Tá vendo? Pra você tirar o jogo O mais importante É tirar o jogo Certo? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar o jogo Primeiro Segurar aqui, ó Segurar firme aqui E com a outra mão Ou se você for canhoto Você segura ao contrário Certo? E vira com essa aqui, ó Mas como eu sou Eu sou direito Então eu seguro aqui E dou uma chacoalhadinha Aqui assim, ó Ó De leve, ó Dá pra você saber Se tem jogo Beleza? Aí você vai fazer isso aqui, ó Você vai ver que Ó Esse aqui ele prende Na abertura Ele tá preso Mas quando chega aqui, ó Ó Tá vendo? Ó Tá solto Então se você tentar afiar Dessa forma Ele vai trepar Ele vai trepar As suas laterais aqui Vai trepar uma sobre a outra E você não vai conseguir afiar nunca Porque ela vai trepar, né gente? Então precisa tirar Tirar a forma Beleza? Mesma coisa deste Tá? Esse aqui, ó Ó Esse aqui A tentar afiar, ó Talvez não dá pra vocês notarem A tentar afiar Que arrancar até o biquinho dele aqui, ó Ó o biquinho dele aberto aqui Tá vendo aqui, ó? Ó Aqui, ó Ó Tá aberto o biquinho dele aqui, ó Ó Tem um buraco Tem um buraco Então O mesmo sentido, ó Ó Ó Ó Tá vendo, ó Ele tá firme Aí depois ele cai sozinho, ó Cai sozinho Porque ele tá folgado Ó Bem folgado, ó Deixa eu ver Se vocês notarem, ó Ó Pera aí Aqui, ó Ó Acho que dá pra vocês notarem, ó Ó Ó Tem bastante forma Então não vai conseguir afiar nunca E também vocês precisam de um pedaço de ferro, né Pra você apoiar o alicatinho Pra você pinar ele Beleza? É isso que vocês vão precisar pra afiar Agora, pra gente começar a afiar Isso é pra quem quer consertar Não adianta Eu ensino as coisas pra quem quer consertar Quem vai tentar consertar Né Quem quer começar a aprender Ou quem sabe um pouco Quer aprender a fazer Que é na lima Porque a primeira pessoa sabe fazendo O esmeril É esse aqui, ó Pera aí Vou mostrar Vou mostrar Ó Tá vendo? Esse esmeril Ele vai de zero A mil Ele vai de zero A mil RPM Beleza? A pedrinha dele é bem fininha Tá vendo? Aqui é pra limpar, né? Eu nunca usei isso aqui Nunca usei Só a vez que eu usei Que quebrou-se tudo isso aqui Então esse aqui Ele afina Ele afia bem levinho E vai aumentando A produção do giro Certo, gente? Então, esse aqui eu uso para afiar faca Tesoura Estilete Estilete também é muito duro Não dá pra afiar aqui nem a pau E alicate de unha Agora, alicate de cutícula Eu afio aqui Se vocês aprenderem aqui E quiserem ganhar dinheiro Eu cobro três reais Certo, gente? Pode trazer aqui Que eu cobro três reais E afio na hora, né? Então, você aí Que está aprendendo Ou já sabe um pouco Ou que já sabe Sei lá É que afia lá Ou afia aqui Não importa Né? Vocês vão saber O que eu vou dizer agora Com o esmeril Beleza? Dá pra afiar Mas só que ele consome Consome O alicate E tanto você passar o esmeril Vai comendo Vai diminuindo Certo? A grande vantagem É que na lima Você vai apenas afiar O fio dele Não precisa Fazer mais nada A pessoa quer que corte Ela não quer ver o alicate brilhando Né? Brilhando é a liga da televisão Tá brilhando Né? Ó Então Você afiando na lima Você vai levar ela retinha aqui Ó Ó Sempre no nível Né? Aí vocês vão ter que ver os outros vídeos Que eu afiei Pra poder saber corretamente E pegar uma dica Né, gente? Porque na verdade Só lascando os alicates por aí Que você vai aprendendo Não tem outra forma Não tem outra forma Não existe Que você vai pegar E vai funcionar Não sei se eu estiver aqui, né? Se eu estiver aqui E eu for olhando Aí sim Aí você vai acertar Beleza? Mas se você for confiar sozinho aí Claro que você vai estragar Então se prepare pra estragar Vê se não pega aquele que a mulher gosta Pega os mais rumos que tem na sua casa Certo? Eu tenho mais uns 4 ali, ó Tem mais uns 4 ali Que até meu tá lá jogado Né? Também dá pra me mostrar pra você Mas esse aqui é de cliente Então eu não posso estragar, certo? É de cliente esse Beleza? Então É o que eu quero dizer Eu cobro 3 reais Mas Geralmente O pessoal cobra de 7 a 10 De 7 reais a 10 Confiar cada um Falou, irmão? Beleza? 7 a 10 reais Então se você confiar A lima te traz uma vantagem Você pode usar O seu trabalho Num cantinho Em qualquer lugar Pega um guarda-chuva Tá chovendo agora, gente Vou mostrar pra vocês Ó, tá chovendo Você pega um guarda-chuva de sol Põe num cantinho Na esquina Pé da padaria Pé do mercado Em qualquer lugar Não é proibido E aí com a lima Você afia Certo? Dá pra você afiar Usar o cara de cutícula Em qualquer lugar Que você queira Nas casas Em qualquer lugar Acho que não é proibido Ó Essa clara é uma droga Me liga toda hora Pra encher o saco É Então faz assim É A vantagem que tem É vocês pegarem Essa lima aqui E poder afiar Em qualquer lugar Certo? Até você levar a lima Lá na casa da mãe Do pai Da tia Em qualquer lugar Você vai levar a lima Você afia pra ele Já na hora Na casa Tá bom? Dá uma grande vantagem Você não gastar nem energia Certo gente? Bom Vamos aqui agora Deixa eu ver aqui Aí Pronto Deixa eu ver se vocês estão vendo Bem legal aqui Deixa eu abaixar mais um pouquinho Eu vou afiar Dois alicates Agora Já conversei pra caramba Né gente? Então nem vou conversar mais Tá bom? Vou falar só mais algumas coisinhas Aí pronto Aqui tá bem pertinho Né? Deixa eu ver se tá bem legal aqui Tá bem legal aqui? Pronto Então primeiro nós vamos fazer o que? Espera um pouquinho Deixa eu passar uma fita aqui Obrigado Já deu like gente? Não? Então Ajuda aí Ajuda aí Já se inscreveu? Não? Também? Puxa vida Você é pão duro mesmo Você é pão duro A pão dura não A mulher ajuda pra caramba Os homens que são pão duros pra caramba Ajuda aí mano Dá a sua inscrição aí Fornece aí Aquela alegria pra nós aí Eu quero saber quantos inscritos que eu vou ganhar Quando terminar essa live aqui Beleza? Eu tô arrumando a câmera aqui Pra gente iniciar Iniciar Pera aí Calma aí Calma aí que eu vou afiar os dois alicatinhos na lima É um zap-tutuzuki Certo? Bom Usando a lupa Esse aqui falta um pedacinho aqui Tá vendo gente? Ó Pera aí Deixa eu ver onde que tá minha câmera aqui Ó Falta um pedacinho aqui, tá? Então como tem uma Uma cava aqui Talvez não dê pra vocês verem Aqui tem uma cava aqui ó Aberta com o bico aqui Mas é porque Tentaram afiar e comendo um pedacinho aqui Abriu aqui na frente Tá vendo? Então vamos Começar de tirar essa ponta Vendo aqui ó Que tá ruim Pera aí Vamos pôr aqui ó Pera um pouquinho Deixa eu ajustar mais fácil aqui Vendo aqui se tá bom Aí Ainda tá muito Tá muito longe né gente? Muito longe Mas não tem como Deixa eu ver se eu consigo Deixar bem pertinho pra vocês aqui Pera aí Deixa eu ver se eu consigo Vai ser difícil Vamos ver Vamos ver aqui Aí Agora sim Aí Deixa eu ver se eu consigo Mostrar pra vocês Pera aí Aqui De pertinho Deixa eu mostrar aqui Como que tá a situação aqui Pera aí Pera aí Aí Deixa eu ver se eu mostro Certo bem pertinho aqui ó Ó Pra não eu consegui afiar assim Tá vendo? Falta um pedaço no bico aí ó Tá vendo aí? Dá pra você ver bem legal ó Ó Tentaram afiar Mas não conseguiram ó Tá vendo o risco preto Que tem aí ó Esse risco preto Tem que sair certo? É o risco preto Que temos que tirar E aí nós temos que afinar Na lateral aqui Aqui ó E afinar Desse lado aqui também ó Pra ele poder É Lapidar A pontinha dele ó Pera aí Tudo aqui Olha que legal Aqui dá pra vocês verem Vamos ver a situação do outro aqui ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó O bico dele também tá horrível Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar Essa peça aqui é assim Pera aí Tá difícil né? Porque na verdade É A falta de grana A gente fica sem Sem o instrumento aqui Tá Pera aí A gente fica sem instrumento Bom poder trabalhar e mostrar Beleza? Eu vou ver se eu faço aqui Pra ele ficar um pouquinho mais alto Desse lado aqui Não é pra cá Aí Pronto Tá Vamos lá ver Então Esse aqui Tá amassado a ponta Você já vira aqui né Ó Tá amassadinha a ponta aqui ó Amassadinha Certo? Vamos fazer esse logo aqui Vamos fazer assim Vamos pinar Dá um ponto nele aqui ó Pera aí Pera aí Pera um pouquinho Eu sei que eu tô Não tô enrolando não Eu vou pôr Vou pôr uma fita aqui Pra que o celular não despente Eu tenho uma raiva Que o celular despente Aqui onde eu bater né Vou pôr uma fitinha Crepe aqui Pra segurar Aí assim Eu posso fazer um pouquinho mais Mas com calma Não adianta Quem tem pressa Não tem jeito Ó Eu quero mostrar pra vocês Vendo que tá amassado Olha aí Estão vendo aí Vamos ver aqui Aqui Quero mostrar pra vocês A pontinha dele aqui ó Tá amassado Certo? Então vamos Vamos pontear ele aqui Pra ele tirar o jogo Certo? Sem tirar o jogo Não funciona Certo? Não tem jeito Então vamos tirar o joguinho dele aqui ó Vou botar aqui Dá mais um pontinho aqui do lado Eu vou mostrar pra vocês Calma aí Vamos ver Ó Ainda não apertou Vou fazer outro pontinho aqui Três pontinho aqui ó Três pontinhos Beleza Vamos fazer mais pontos Porque eu vou bater no meio dele de novo Pra ver se ele fecha Ó Apertou Mas apertou com ele abrindo ó Quando ele vai fechando Aí aí folga Ó Beleza Ele aperta Mas na parte errada Ele tem que apertar aqui ó Nessa faixa Eu vou fazer outro ponto aqui Ó Agora sim Agora ele apertou Deu pra notar aqui ó Ó Deixa eu tirar essa aqui ó Ó Apertou Beleza? Agora vamos dar uma batidinha nele Pra poder tirar Tirar essas ranhuras que ficam aqui Tá? Porque a mão da mulher É bem mais fina que a minha Certo? Ó Então vamos dar uma batidinha aqui Ele vai fechar mais um pouquinho E vai também Tirar Tirar As rebarbinhas Certo? Ele tá bem apertado gente Ó Se travar de uma vez E ele não destravar Vou falar pra você Já Calma aí O que vocês vão fazer Se ele travar na sua mão Não pode travar Mas se travar Dá pra destravar Se não for muita coisa Tá chovendo gente? Eu vou por aqui um Por aqui um Desigripante Beleza? Agora vamos chacoalhar Pra lá e pra cá Ó Ele vai sair o ferrugem Ó Tá vendo? Tá saindo o ferrugem Tá vendo? Ó Deixa eu pegar um pão aqui Só um minutinho Ó Vamos tirar o ferrugem Tá vendo o ferrugem? Ó Vamos pôr mais um pouquinho Desigripante aqui Tem ferrugem Tem ferrugem Tá vendo? Ó Ó É rápido pra fazer Só que eu tô mostrando, né? O que que acontece Com o padrão Vocês vão afiando Beleza? Agora vocês veem aqui, ó Ele soltou de novo Ó De novo Porque o ferrugem Estava segurando ele Vamos limpar mais Peraí Pôr aqui Mais um pouquinho Desigripante Vamos limpar mais Dá o like Se inscreva no canal Ajude nós Porque nós precisamos De vocês Como vocês também Estão aí, não é? Acreditando que a gente Está usando a boa fé E mostrando tudo de bom E a verdade Ó Então Vê no like Deve na inscrição E conheça o pulo do Marcão Vamos lá, gente Eu preciso de vocês lá Vamos lá dar uma força Lá naquele canal Lá Que eu preciso chegar Chegar pelo menos A 50 mil inscritos Tenho 35 mil inscritos lá Certo? Ó Vamos pôr aqui, ó Ó Ele tá totalmente solto Mas ele não afia assim Porque ele está Ele está com joguinho Aqui ainda, ó Ó Tá vendo aqui, ó Ó Beleza? Então vamos lá Vamos dar mais uma Batidinha nele aqui Já andei limpando, né? Beleza? Vamos bater bem No centro dele aqui Mais um pouquinho Tá solto Vai devagar Ó Ainda tá solto Continua solto Não pode, né? Tá chovendo, gente Em São Paulo Graças a Deus Melhor água Nós estamos no verão, né? Melhor água do que ficar seca Ó Vamos dar mais um ponto aqui Vamos ver Agora ele endureceu Ó Deu pra notar, ó Ele deu uma endurecida Tá certo? Dá pra notar que endureceu Vamos colocar mais um pouco Deu desiglimpante Poder limpar mais ainda Xuxa pra lá Xuxa pra cá, né? Ó Tem mais sujeira Ele vai soltar de novo Certo? Ó Esse aqui tá Bem sujo, né? Ó Agora é aquele esquema Vamos tirar as rebarbinhas Que fica aqui assim Ó É por isso que você vai pra escola, gente E pra aprender uma matéria Fica lá mais de uma hora Pra aprender, né? E mesmo assim Vai aprender em casa Na prática Depois praticando Não tem jeito Então é assim mesmo Tudo é demorado mesmo Ainda mais quando a gente Tá ensinando, né? Aí é mais Ó Pode ver que tá Ela tem Ferrugem aqui dentro, né? Então ela vai Ó Ó Agora que sim Agora ela Agora Eu vou mostrar pra vocês Agora que ela chegou No ponto que eu quis Por quê? Eu apertei Você viram Várias batidas Tá? Várias batidas Beleza? Ó Ó Tá? Várias batidas Então Ó Vamos dar uma Calma aí É assim mesmo Eu vou tirar As rebarbinhas, né? Já belezinho Então agora aqui, ó Eu vou puxar Alicate Guarda-se assim, viu gente? Também não esquecer de falar O alicate Guarda ele Travado Porque quando a pessoa Vai tirar de algum lugar Ela pega com muita força Então ele também Protegido Pela 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 Molinha Ela vai pegar Aqui Não vai forçar Tanto aqui, ó Tá? Então geralmente a pessoa Guarda ele Pra cá Tá errado, viu gente? Não pode guardar assim não, ó Que aí a pessoa Que aí a pessoa vai pegar Com certa rapidez aqui Na hora da pressa E acaba amassando Aqui o fiozinho, certo? Beleza? Ó Aqui Travou, certo? Ele travou, ó Vou mostrar pra vocês, ó A molinha tá aqui, certo? Ó Tá vendo? Ele não abre, ó Ó Ó Tá vendo? Ele tá no ponto certo Ó Tá vendo? A molinha não consegue forçar O que vocês vão fazer? Não muita coisa Se for muita coisa Acaba não abrindo Acaba estragando o alicate Por isso que tem que bater devagar, hein? Não vai fazer errado Ele me culpar depois, certo? Ó Vocês vão bater de quina Certo? Vocês vão pôr a quina aqui, ó Em diagonal Bate aqui Depois vira ele E vai do outro lado Beleza? Pra poder abrir o quina Ó Vou botar de quina Beleza? Bater aqui, ó Vou virar ele Botar aqui, ó Bater aqui na outra quina É pra poder Destravar, certo? Ó Já destravou, tá vendo? Então ele tá perfeito Ele tá bem apertadinho Por que que tá bem apertadinho? Porque ele travou Agora, no eu bater desse lado aqui Aí o pino fez assim, ó Puf Aí eu virei ele Bati aqui nesse cantinho Aí a peça Pegou lá no pino aqui dentro E baixou o pino um pouquinho pra lá E aí ele soltou Não pode ser muito, gente Não vai fazer Não vai fazer as coisas muito rápido aí Querer resolver tudo numa pancada só Beleza? Agora sim Agora nós vamos afiar, ó Obrigado Obrigado pelo like Obrigado por vocês estarem conosco Deus abençoe Sempre Vocês vão precisar dessa ferramenta Pra pontear Que é o que eu fiz agora Vocês vão precisar de uma lima Somente pra poder afiar Beleza? Vocês vão precisar de um martelinho Pra poder bater aqui na Aqui no Ponteiro, né? Pra bater no ponteiro Esse é um ponteiro de marteleto Tá bom, gente? Ponteiro de marteleto Não pode ter Ponta muito fina aqui Ela tem que estar meio arredondinha Beleza? E aí vocês vão precisar de um pedaço de ferro Pra poder fazer esse trabalho Certo? Vamos lá primeiro A ambulância de novo, gente, ó Duas ambulâncias Passou três ambulâncias já E ali vai quatro ambulâncias Ó Aqui Aqui é diferente, ó Esse aqui tá amassado aqui, ó Deixa eu Pera Deixa eu pôr aqui O claro aqui Pra vocês poderem ver Deixa eu ver Aqui, ó Ó Tá vendo? A pontinha tá amassada Primeira coisa Tem que desamassar essa pontinha Certo? Esse aqui não Esse tá com a pontinha comida Ó Esse aqui nem ponta tem, ó Tá com comida Tá bom, gente? Então aqui nós vamos pôr no ferro Essa parte que tá amassada Assim, ó Vou mostrar Ó Põe no ferro Lupa Lupa claridade, né, gente? Pra poder conseguir fazer Beleza? Aí vamos bater aqui, ó Pra poder acertar a ponta pra lá Tem que ter lupa Senão vocês não conseguem ver Certo, gente? Ó Muito fácil Já foi Tá vendo? Só você pôr aqui Dá uma batidinha assim Que aí Ele cava Ó Pera aí Ainda tem um pouquinho de nada Uma pontinha de nada Pera aí Tá muito longe Pra vocês verem, gente Mas ainda vou conseguir Deixar bem legal A minha imagem aí Pra vocês Tá? Ó Deixa eu ver Tem que pôr claro aqui, né? Que tá muito escuro Ó Tá vendo? Já deu uma acertadinha na ponta Embora você vai ter que cortar Um pedacinho da ponta Pra deixar bem certinho Beleza? Vamos laquear Por enquanto foi só a cerca Eu ainda não comecei a fia Vou começar agora Certo? Então primeiro vamos pro bico Ó Sempre pra frente, tá, gente? A limba come pra frente Ó Vou fazer um passo a passo Mas eu quero ver Quantas inscrições eu vou ter, hein, gente? Ajuda aí, né? Ajuda aí Dá uma força aí Ó Acertei o biquinho dele Deixa eu botar aqui no clara Pra vocês verem Ó Beleza? Agora nós vamos Vocês notaram que tá aberto aqui, ó Vou dar uma batidinha assim, ó Ela já vai pro lugar, ó Ó Ó Com a própria Com a própria limba Você bate ele que ele vai, ó Beleza? Agora vamos Pula aqui Por cima Ó Ele tem que sumir o risco preto Beleza? Ele tá meio presinho ainda Mas aí a solta já Ó Sempre reto E o que manda é olhar, né, gente? Ó Tá vendo? Então quando eu passei por cima Ele ficou um pouco largo aqui, né? O gume dele O fio dele Aí eu passei por aqui Pra poder acertar as duas peças Pra elas se nivelarem, né? Se nivelarem Ficaram igual aqui, certo? Sempre pra frente, ó Tá? De uma vez só Nada de ficar assim, ó Cheque, 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 cheque Aí vocês não vão ver o que estão fazendo Vocês têm que ir Ó E tirar fora Pra vocês poderem enxergar Certo? Enxergou? Vocês vão verificar Se tem algum fio Ó Se tem algum Deixa eu botar aqui pra vocês verem mais Melhor aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? Não ficou? Ficou bem largo, ó Agora eu tenho que comer aqui, ó Comer aqui, ó Um pouquinho Pra esse fio Ao invés de estar largo Desse jeito Como vocês estão vendo aí, ó Ele fica assim Mais fininho E depois Dá uma por cima de novo Pra poder ele fazer o fiozinho Beleza? Vamos lá Ó Vou pegar de lado Ó Procura sempre É A claridade Né? A luz pode estar aqui em cima Mas se você virar ele assim, ó Tô virando E vocês vão achar o ponto da luz O ponto da luz vai brilhar Quando você ver a deficiência Ou a risca preta Ou um pedacinho preto Que seja Que vocês tem que afiar Pela luminosidade É que vocês vão achar o O defeito Que vão conseguir resolver Vocês vão procurando a luminosidade aqui, ó Tá? Eu sei que a pessoa enxerga bem, né? Tem muita gente que não precisa nem de óculos Mas precisa da lupa, viu, gente? Então vamos aqui pela lateral Vou dar uma afinada aqui Vocês já viram como é que tava, né? Ó Mão firme, né? E sempre Desai no peixe, né? Ó Deixa eu puxar aqui de novo O outro eu não vou mostrar isso tudo Tá certo, gente? Vai um pouquinho mais rápido Ó Tá? Pera aí Ó Não dá pra ver legal, né? Pera aí Agora deu? Acho que deu, né? Deixa eu ver quem tá comigo aqui Porque eu também tô conversando aqui Pera aí Deixa eu ver quem tá comigo aqui Pera aí Carlos Edivaldo Jebim Obrigado Obrigado Obrigado, Carlos 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 Edivaldo Jebim Obrigado Tamo junto Obrigado Ó Então vamos lá Agora vou Comer um pouquinho do outro lado Ó Do outro lado Esse aqui eu vi por aqui, certo? Ó Tá certo? Já tá Lapidado Ele bem fininho aqui em cima Ele morreu aqui em cima Esse aqui ainda tá grosso Tá vendo? Então eu vou ter que pegar ele de lado aqui Ó Lindo, ó Aí vocês vão vendo Onde tá passando Onde tá passando A lima Aí vocês vão achar A hora que ele chegar lá em cima Eu tô afiando Tô afiando Tô afiando Ele agora Tá? Tô afiando Chegou o bomba do alicate aqui Ah, beleza Tô afiando Deixa eu dar um tempinho aí Chegou o bomba do alicate Vamos afinar agora aqui A pontinha dele Chegou o bomba do alicate Eu tô afiando Tá? Comecei agora há pouco Já tá quase pronto já Não vai ter 20 minutos? Não Nem isso Não, também não vou apressar não Qualquer coisa eu pego amanhã Não, rapaz Já tá pronto já Calma aí Já leva já Aguenta a mão aí Tá até chovendo mesmo? Se tá pra amanhã Pode ter resolvido Não é meu velho? Com certeza Eu já tenho um pronto já Tô terminando o outro Ó Ó Mais um pouquinho Tchau 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 E já tá bonzinho, ó. Aí. Ó. Só pegando um pouquinho na pontinha. Vamos aqui ajeitar agora. Aqui é um buraquinho bem aqui em cima. Aí. Tá pegando um pouquinho em cima. Pronto, fica aqui, ó. 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 Agora vamos afiar esse outro aqui. Vamos fechar. Ó. Peguei, já está aí, né? Peguei, já chegou. Vamos aqui. Vamos fechar. Tirar o aberto de tudo. Tirar a ponta aberta. Dá uma afinadinha na ponta aqui, ó. Vira pra lá, vou dar uma afinadinha. Ó. Tem que afinar, né? Pra ela ficar mais fininha. Aqui na do outro lado. Tentar o bico. Tentar o bico. Tentar o bico. Tirar o bico. Ou o bico. Tirar o bico. Tirar o bico. Deze dar tudo. Minha mulher. Bico, até a gente vai tirar. Tentar. Vamos lá. Só um minutinho, só. Vai lá. Olha lá. Só espera um minutinho, mano. Marca o seu nome aí, é para mim. Olha. Espera aí. Olha onde é que está aqui. Espera só um minutinho. Aí, olha. Marca aí o seu nome. Cola aí, por aqui, por aqui, por aqui. Por aqui, olha. Eu tinha trazido o seu celular. Cola aí. Cola aí que eu vejo você. Aí você quiser passar amanhã, então. Porque para esperar você vai demorar um pouco, né? Eu cobrei quanto, seu? Aí, vamos ver aqui. Ó. 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 Eu cobrei quanto, seu? Já é a segunda vez que eu travesti antes. Mas eu cobrei só uma vez, né? Oi? Quanto eu cobrei? Então, a mesma coisa aí parou do nada. Foi esquentar uma lasanha. Irmão, quanto eu cobrei de você? Quanto eu cobrei? Cinquenta. Ah, então. Vamos ver, então. Deixa aí que eu vejo. Então, ela esquentou uma lasanha. Foi esquentar uma lasanha. E aí parou e não acendeu mais? Não. Então, ela foi ver, não tinha esquentado e não... Ah, não esquentou só. Mas funcionou. Não esquentou e não está funcionando. Aí liga, mas não está esquentando. Ah, liga. Tá bom. Deixa aí que eu vejo pra você. Tá? Aí eu acho que ela amanhã é ativadinha aqui pra fazer funcionar. É que agora já está tarde, né? Pega amanhã. Tá bom. Tá bom, irmão? Tá. Obrigado. Dá cor direitinho, lavando. Tá bom, irmão. Pode deixar aí que eu vejo. Tá. Obrigado, hein? Não. Então, gente, esses alicatinhos estão bem estavam, né? Bem ruins, né? Como vocês viram aí, o rapaz já vai vir buscar já. Já veio, na verdade. Né? E como eu estou aqui, está almoçando, então... Ó, tá vendo? Ele está pegando um pouquinho aqui ainda, onde a ponta estava aberta, ó. Beleza? Só acertar a pontinha e já é. Vamos lá. Procura bem a luminosidade, pra poder enxergar. E sempre, uma vez só. Beleza? E aí, tudo aquilo que é difícil, a gente também vai aprender. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Lá está. Bom. Você passar o biquinho mais um pouquinho. Dá uma lapidada aqui no biquinho dele. Olha como ficou, ó. Ó o outro aqui. Dá mais uma testada aqui, deixa eu ver. Ó. Ó. Ainda pega um pouquinho aqui na frente. Aqui na frente aqui dele, ele está trepando um pouquinho. Vamos fechar mais um pouco. Ele está trepando um pouquinho, porque ele está folgado aqui ainda. Está vendo? Está muito folgado. Então, tem que fechar mais um pouquinho. E a chuva está aí. Só refrescando a cabeça. É bom estar em casa. É bom estar em casa, ó, né? Tá. Tem que poder ser bom a gente estar em casa. Vamos dar uma destravadinha agora aqui. Dá uma destravadinha aqui. Agora ficou bom, hein? É chuvinha boa. É chuvinha boa. Prontinho. Pronto, pronto, pronto. Aqui. Está prontinho, irmão. Prontinho, meu papo. Prontinho. Deixa só uma pontinha para colocar para evitar de amassar. De amassar. Ele já deu uma amassadinha. Agora não vai amassar mais. Vou dar uma pontinha aqui, ó. Beleza, irmão? Caninho de chuveiro, está vendo? Chuveirinho do chuveiro. Caninho de chuveiro. Ó. Beleza? Está aí, irmão? Obrigado. Obrigado a você que está conosco. Eu estou almoçando, mostrando. Olha o cara de cutico. O cara está ali, né, gente? Por isso que eu tive que... Olha lá. Beleza? Eu tive que dar uma acelerada aí, né? Mas... Obrigado pelo like, viu? Deus abençoe sempre. Quero dizer, amanhã... Amanhã eu vou consertar para você uns aparelhos elétricos. Uma fitadeira Y-Fly. Está queimada, certo? Ó. Lázinha. O motor já era. Tá? Posso até trocar o motor dela, mas tem que trocar inteiro o motor, porque queimou. Mas amanhã eu vou ver se eu abro para vocês essa máquina aqui fabulosa. Só que queimou à toa, viu, gente? E voltam bem. Vou mostrar. Vamos ver o que dá para mostrar, né? Está melhor. Parado. Eu vou fazer agora que já está longa lá, viu, né? Parou, parou. Está na mão já, mãe. Máquina de fazer arroz. Ah, não tem troco não, irmão. Nem de 20, você tem? Mas nem de 10. Não dá para tirar daí, não. Eu almocei, o cara... Amanhã você passa aí e paga, pô. Então, beleza. O que eu vou fazer? E brigadão, viu? Aí amanhã... É. Onde eu estou? Que dinheiro eu tenho que trocar qualquer jeito? É. A hora que você tiver, você passa aí e paga, pô. Obrigadão, meu, velho. Você é bom mesmo. Falou. Fabricante de arroz, né? De fazer arroz, né? Canela de arroz. Canela elétrica. Está bom? Bom. Amém? Obrigado. Desculpa da canseira. Às vezes a gente não consegue passar alguma coisa assim mais delicadinho, porque o cliente chegou, teve que entregar, então teve que dar uma acelerada e cá, tipo, foi embora. E isso aqui, geralmente, quando não vem muito ruim dessa forma que veio, né? Com o bico aberto e tudo mais, e amassado a ponta, é rapidinho, já tá, já era. Já era. Já era. É rapidão. Vocês viram que o último aí é rapidão, certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá o like para nós e se inscreva no canal, tá certo? Olha lá. Deixa eu ver aqui o meu amigo Odair, com nós. Lucas Calado, Odair, Odair, obrigado Odair, tamo junto, e Carlos Edivaldo Geibim, obrigado. Valeu, gente, valeu, obrigado. Deus abençoe, eu vim almoçar e não fui mostrar uma coisa legal, né? Beleza, tá aberto minha porta, né, gente, ó? É a única live que é realmente na real. Tá chovendo, tá vendo? Pra vocês verem que tô aqui, tá chovendo, ó. Aí, tem micro-onda ali, tem outro micro-onda ali. Se quiser consertar micro-onda, é só vim. R$50,00 pra consertar seu micro-onda. Avenida Deputado Cantinho de Sampaio, 6251, Vila Sousa, Parada de Taipas, Colada Pirituba. Ó, beleza, Colada Pirituba, gente. Obrigado, fiquem com Deus, estamos juntos. Valeu, obrigado, obrigado a todos aqueles e aquelas que estão com nós. Obrigado, valeu. Obrigado.